Bebidas sem documentação e de origem duvidosa foram apreendidas em operação pela Polícia Civil. Me dá aqui, por favor, pode colocar aqui no link, por gentileza. Oi, meu amigo doutor Alexandre Bruno, tudo bem? Oi, Silvia, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Sempre no encalço ali, certeiro dos criminosos, né? É, a gente, com a ajuda aí da Polícia Militar, da Secretaria da Economia, nós temos acertado a veia dos agentes deletivos aí. Como é que vocês conseguiram chegar nesse caso, doutor? Essa investigação, Silvia, ela já tem alguns meses. Nós estamos na terceira fase da investigação que nós, da operação que a gente denominou Triângulo das Bebidas. Nós fizemos pontuações relacionadas a um grupo de empresários que compra essas bebidas que são frutos de sonegação fiscal, são frutos também de subtração de cargas. em outros estados, trazem essas bebidas para cá e comercializam essas bebidas abaixo do preço de mercado. Para você ter uma ideia, algum fabricante de marca internacional de refrigerantes vende o fardo de um desses refrigerantes a R$ 42,00 para ser revendido nos comércios. Eles estavam vendendo a R$ 35,00 o valor. Nós conseguimos não só, nessa terceira fase, fazer, efetuar a prisão do empresário de Santa Helena nessa questão, como também, por essa questão investigativa, mas também pelo tráfico de drogas e a posse irregular de arma de fogo. Doutor, na verdade, eu julgo o receptador ou o cara que repassa isso para o consumidor final como o mesmo ladrão que vai efetuar o roubo da carga. Para mim, ele tem o mesmo peso. Eu sei que a legislação criminal não entende assim e há um peso, no sentido de cadeia, diferente para esses dois tipos de criminosos. Mas um camarada como esse que o senhor falou, dono do comércio, dono do supermercado, que revende, que passa para frente, aí beleza. Ele vai responder a um processo criminal, mas ele pode continuar tendo um comércio ou ele acaba tendo um problema com isso? Deixa eu ver, aqui no estado de Goiás, adotando uma legislação de âmbito nacional, nós temos solicitado a suspensão e depois o cancelamento da atividade desse comerciante. Como a Secretaria da Economia participa dessas operações conosco, eles têm o poder de polícia naquele momento de trancar o estoque desse estabelecimento comercial. Em seguida, a própria Polícia Civil, baseado nessas informações, nesses elementos indiciários, pede também a suspensão e depois o cancelamento dessas atividades. Demora um pouco, mas tem surtido efeitos. A gente fala cancelamento de CNPJ, doutor? O cancelamento de CNPJ, depois da investigação toda ela feita, com os elementos de prova trazidos, carreados nos autos, a gente consegue fazer isso sim. Eu não sei se eu tenho o direito de pedir isso para o senhor, ainda mais sem ter avisado previamente, mas a gente teria um balanço parcial de 2021 já para agora, por esses dias de 2022? Você fala em relação ao cancelamento de CNPJ? Não, eu digo em relação às operações. Sim, nós temos, nesse ano de 2021, relacionado a essa questão de bebidas, nós temos mais de 21 operações relacionadas a isso. Sem dizer de outros tipos de mercadorias, como gêneros alimentícios, também relacionado à questão de defensivos agrícolas, que junto com outras forças policiais, nós temos conseguido aí um número exitoso, principalmente se nós compararmos com outras unidades da federação. Guerreiro, obrigada, Deus abençoe o senhor. O senhor é sempre brilhante aqui, 2022 vai ser ainda mais, tenho fé em Deus.